Cristo Jesus é a estrela Que lá dos céus conduz O santo peregrino Ao reino da eterna luz Cristo é a estrela Que lá dos céus fiéis Somos os seus remédios Glória ao reino dos reis É Jesus Cristo a senda Da celeste alceano Pátria muito desejada Onde teremos galandrão Cristo é a estrela Guia dos seus fiéis Somos os teus remédios Glória ao reino dos reis Caminho e verdade Que vida é Jesus Por ele nós teremos Entro do céu No lar de luz Cristo é a estrela Dia dos seus fiéis Somos os teus remédios Glória ao reino dos reis Cristo é a estrela Glória ao reino dos reis Somos os teus remédios Glória ao reino dos reis 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 Glória ao reino dos reis